A estrelinha no céu a brilhar, ouve o vento a cantar O mundo de magia a surgir, no doce sorno vai sorrir A estrelinha no céu a brilhar, ouve o vento a cantar O mundo de magia a surgir, no doce sorno vai sorrir Dorme, dorme meu bem, a lua brilha e o sonho vem No colo cantinho vou te embalar, com amor e carinho vou te mimar Dorme, dorme meu bem, a lua brilha e o sonho vem No colo cantinho vou te embalar, com amor e carinho vou te mimar Descansa tranquilo meu pequenino, com os sonhos mais doces e com muito carinho Dorme bem, meu tesouro, é hora de descansar e até amanhã A estrelinha no céu a brilhar, ouve o vento a cantar O mundo de magia a surgir, no doce sorno vai sorrir Dorme, dorme meu bem, a lua brilha e o sonho vem No colo cantinho vou te embalar, com amor e carinho vou te mimar Dorme, dorme meu bem, a lua brilha e o sonho vem No colo cantinho vou te embalar, com amor e carinho vou te mimar